Para quem já foi na Terra Santa, esse lugar fica bem de frente para Jerusalém, fica no Monte das Oliveiras. Lá hoje tem uma igreja, que são as carmelitas que tomam conta, que é chamada a Igreja do Pai Nosso, o lugar do Pai Nosso. Lá tem uma caverna, uma gruta, onde provavelmente poderia ser aquele lugar que Jesus estava rezando. E os discípulos, olhando, disseram, Senhor, nos ensine a rezar. O bom exemplo de Jesus levou os discípulos também a desejar. Nós queremos rezar, nos ensina. E Jesus pega essa oração, ensina a eles a oração do Pai Nosso, que é chamada também a oração dominical. Essa oração do Pai Nosso foi introduzida dentro do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde nós rezamos. Cada frase do Pai Nosso poderia ser um momento de meditação no nosso momento de oração. Nós deveríamos, na hora de rezar, e isso tem que ter tempo, né? Mas, como eu disse ontem, nós não temos tempo. Aí nós rezamos. Pai Nosso que está no centro de casa, se você não vier, nós vosso reino. Seja feita a voluntária, você até comecei. Fica assim. Mas nós deveríamos parar no Pai. Quem é esse Pai? É o Criador de todas as coisas. E o Catecismo vai nos mostrar lá quem é esse Pai que Jesus se refere. Mas eu queria me deter na meditação, como eu falei para vocês, que a gente deveria meditar cada trecho, no finalzinho da nossa oração, dessa oração do Pai Nosso, quando Jesus diz, não nos deixeis cair em tentação. São Mateus, ele acrescenta, né? Mas livra-nos do mal. E esse mal é quem? É o diabo. Quem é que nos tenta? O diabo. A missão do diabo é tentar. O que é a tentação? A tentação é um impulso que vem de dentro ou de fora, né? Para que nós possamos praticar algo que não é recomendável. Que não é recomendável por quem? Por Deus. Existem coisas na nossa vida que Deus não quer que nós façamos. Aí o diabo, para contrariar, ele vai dizer justamente o contrário. Faça. Deus diz, não faça. O diabo diz, faça. Isso é a tentação. O diabo apresenta. Ele nos coloca diante de situações que nós poderíamos ou não ofender a Deus. Vai depender do impulso que nós vamos ter. Não vamos esquecer que São Tiago, lá no capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer o seguinte, né? Que cada um é tentado de acordo com a sua concupiscência. Ou seja, cada um é tentado de acordo com a sua inclinação. Por isso, é necessário que você e eu procuremos saber aonde é que o diabo está querendo te tentar. Cada um é tentado, né? De acordo com a sua inclinação. Bem, uns são tentados na bebida. Eu, não adianta. O diabo pode oferecer toda a cachaça do mundo que ele não vai conseguir me pegar porque eu não bebo. Mas para quem bebe, quem é viciado na bebida, você acha que ele vai dar um refrigerante? Ele vai oferecer a bebida. Outros são tentados, né? Com muita força, embora todo mundo seja tentado. Só as crianças que não são na área da sexualidade. As crianças não são tentadas nessa área. Como eu já falei aqui uma vez, né? Dificilmente você vai encontrar. Dificilmente, né? Não. Você nunca vai encontrar uma criança que vai confessar e diz, ah, padre, eu fiquei tentado por aquele menino. Você não vai. É da puberdade para cima. Aí começa. Outros são tentados na comida. Tem gente que não pode ver comida na frente, que olha, o diabo coloca todos os pratos saborosos bem na frente. Aí a pessoa vai lá e detona. E se tiver mais, ele pega. E se não couber mais na barriga, ele vai fazer igual os romanos, né? Vai colocar o dedo na boca, provocar o vômito, para jogar toda a comida para fora. Porque nos romanos tínhamos um galá que se chamava vomitório. Eles colocavam o dedo, jogavam tudo para fora para comer de novo. Para comer. Não o que jogou fora, né? Para comer o resto que sobrou lá. A pergunta que hoje é preciso que você faça é aonde o diabo tem te tentado? O diabo sabe qual é a sua fraqueza. E você precisa, e eu também precisamos saber de qual é a nossa fraqueza. O Papa Bento XVI naquele livro Jesus de Nazaré quando ele faz a meditação lá sobre as tentações de Jesus no deserto aí o Papa diz bem assim que as tentações estão aí bem na nossa frente para nós dizermos não. Só isso. simples, né? É simples mesmo. O problema nosso é que nós queremos. Enquanto se está no âmbito da tentação não é pecado. É pecado quando eu sou tentado e eu concebo. Eu dou razão para o desejo, para o impulso e aí eu faço. Por isso que Jesus fala nós pecamos por pensamentos que a igreja nos ensina isso, né? Nós pecamos por pensamentos por obras. Eu posso pecar na minha mente desejando e ali sonhar e fazer tudo na minha cabeça ou eu posso chegar lá e fazer na prática. Aí eu caio na tentação. Assim como Bento 16 fala que diante da tentação nós devemos dizer não, Jesus também ele vai nos ensinar qual é a única forma de nós não cairmos na tentação. Mateus 25 versículo 41 vigiai ou seja esteja atento você sabe qual é o seu pecado então vigilância ó vigilância é o que? Atenção eu tenho que ficar atento e orai vigilância e oração oração e vigilância muitas pessoas caem talvez não seja nem por causa da oração porque você reza mas é porque você não vigia quantas pessoas que dizem assim mas padre José Augusto eu rezo tanto mas por que que eu caio? então é porque você não está vigiando você não está atento olha lá o diabo quando apresentou o fruto pra Eva né ela disse que quando Eva olhou aí ela disse assim uau que fruto saboroso olha a tentação vou comer pronto não vigiou e a vigilância de Eva ia consistindo que Deus havia dito não coma do fruto daquela árvore mas ela viu que era de agradável odor eu vou dizer uma coisa pra vocês nunca enfrente a tentação ah eu sou forte eu vou lá enfrentar você vai cair a única coisa que nós devemos fazer diante da tentação é fugir dela eu vou até parafrasear o livro do eclesiástico no capítulo 21 depois você pega essa passagem também é o versículo primeiro até o 4 ele diz assim olha fuja do pecado não enfrente o pecado é pra fugir do pecado então fuja da tentação fuja se você enfrentar você vai pecar e o demônio quer que você enfrente por isso que você cai aí ele diz como se foge da serpente quem é que enfrenta a serpente quem é o doido só aqueles caras lá da discover naqueles programas lá que eles vão lá lá enfrenta pega pega pelo rabo pega na cabeça mas quem é que vai enfrentar uma cobra e vai brincar com a cobra a cobra está ali vem cá bichinha quem é que vai fazer isso ninguém brinca se uma cobra aparecer na tua casa você vai correr ainda mais uma cobra embaixo da sua cama mas é a tentação é pra fugir aí ele continua né porque se você enfrentar ela vai te morder e vai matar a tua alma olha o que é que a tentação vai fazer a tentação me leva a cair no pecado pra me matar pra matar a minha alma pecado mortal não tem salvação pra quem peca mortalmente agora eu vou explicar viu senão o pessoal vai ficar não tem salvação pra quem cai em pecado mortal não se arrepende e morre mas se se arrepender e pedir perdão a Deus tem salvação mas não vamos a missão do diabo é fazer com que você ofenda a Deus pra que você não seja salvo porque ele já não está ele vai fazer de tudo então ele vive nos tentando nos tentando sempre naquela situação aí na carta de São Pedro primeira carta de São Pedro capítulo 5 8 e 9 o vosso adversário quem é o nosso adversário é o diabo ele vos rodeia ele está rodeando você procurando alguma situação pra levar você a pecar aí ele acrescenta resista ou seja fuja não enfrente resista ao forte na fé Jesus me ajuda eu sou fraco Jesus vem auxílio minha virgem Maria a senhora que pisa na cabeça da serpente pisa agora nessa cabeça dessa serpente e não deixe que ela me tente ao ponto de eu cair São Miguel Arcanjo me defenda nesse combate que eu estou vivendo agora imagina na área da sexualidade aí a pessoa vem assim e diz ah padre caí no pecado tal ou eu caí na masturbação ou eu caí lá com a minha namorada ou com o meu namorado é mas eu vejo pornografia eu disse meu amigo como é que você não quer cair nesse pecado se você fica vendo pornografia entra na internet fica vendo pornografia fica alimentando o diabo fica oferecendo aí ele fica vendo aí ele vai sair dali com vontade de fazer adoração ao santíssimo sacramento é óbvio que ele vai sair dali igual um cachorro com a língua para fora atrás de uma cadela no cio não foge aí eu pergunto assim mas vem cá e você já parou para pensar porque que você acaba fazendo não é padre porque eu não rezo de novo você reza ah sabe o que que é é minha fraqueza não você é forte aí vai entrar e eu digo a senhora sabe por que porque você gosta existe algum pecado que a pessoa não goste você cai porque você gosta aquele prazer maravilhoso é ou não é ah é você sabe quem foi que deu esse prazer para nós ah foi o diabo não foi Deus foi Deus que deu mas só pode dentro do casamento você já casou não então pra que você está alimentando agora eu dei o exemplo da sexualidade porque é um dos pecados que meu Deus do céu só a criança agora aplique o seu aonde é que você cai aonde você cai mais aí São Francisco de Sales diz assim empregue então toda a sua força agora nessa tentação nesse pecado que você está caindo resistindo tudo toda a tua força toda a tua oração coloque nessa intenção nessa vigilância aí você não vai cair mas o cara cai nessa tentação e fica tentando outras coisas trabalhando por outra coisa não tem cabimento ainda mais quando gosta vou terminar com um exemplo um homem tinha feito penitência de não comer maçã porque ele não aguentava era ver uma maçã e já estava lá em cima só que no quintal da casa dele tinha um pé de maçã uma macieira e ele dizia assim eu vou ficar esse ano todo e não vou comer maçã olha o propósito aí o pé está lá cada maçã grande bonita aí ele chegava na janela e ficava olhando e dizia assim eu vou ficar aqui na janela só para porque aí a tentação vai ser mais forte aí eu não vou comer a maçã aí ele ficava na janela olhando e o desejo de comer aquela maçã no outro dia ele dizia foi fácil demais eu vou ficar do lado de fora agora aí ele ficava lá do lado de fora olhando e aquele desejo aquela vontade vinha e ele ficava eu não vou comer aí no outro dia ele dizia eu vou ficar bem mais perto agora vou ficar bem perto da macieira lá e vou ficar olhando aí ele ficava olhando aí no outro dia ele disse assim foi fácil demais eu vou pegar aí ele pegou e comeu pronto eu acho que vocês entenderam quando eu disse né tentação não se enfrenta se foge vai dar uma de fortão que você é fraquinho fraquinho e fraquinho não tem ninguém forte talvez seja por isso que você anda caindo tanto né e ficar passando por aquela vergonha de confessar e depois quando você se depara com aquele padre de novo que você confessou antes fica vermelho né de vergonha ele de novo eu queria outro porque assim vai disfarçando né pega esse depois pega aquele depois vai lá aquele outro só que o problema não é você ganhar esse padre ou aquele o problema é você com Deus caiu porque quis simplesmente porque você quis que você você que eu Obrigado.